A Mania do Brasil A Mania do Brasil A Mania do Brasil Meu prazer É ficar contigo Vou viver Vou curtir os momentos de amor Me entregar pra valer Sem você Eu não tenho razão pra viver Quer saber Eu tô decidido Meu prazer É ficar contigo Vou viver Vou curtir os momentos de amor Me entregar pra valer Sem você Eu não tenho razão Pra viver Tudo bem Eu aceito teu jogo Me faço de bobo Me deixo levar Pra beijar essa porca pequena Meu bem Vale a pena Não posso negar Toda vez que a gente se encontra Coração desmonta Não posso ter A vontade é maior A verdade é que eu amo você Quer saber Eu tô decidido Eu tô decidido Rádio Mania Meu prazer É ficar contigo É ficar contigo Vou viver Vou curtir os momentos de amor Me entregar pra valer Sem você Sem você Eu não tenho razão Pra viver Com a mania Pra viver Pichote Eu não tenho razão